Mas o que é que o continente mãe, afinal, tem? Esta resposta é muito fácil. São as pessoas. Sempre. Sempre. Em todos os países. Quando se eu falar de África, lá está normalmente, ouve-se primeiro falar de coisas muito negativas, ou de coisas, por exemplo, o turismo em África. As pessoas pensam sempre que é tudo caríssimo, é tudo preciso gastar reais de dinheiro, ou então ouve-se falar dos lados menos positivos, que é a Nigéria, que é uma confusão, é a República Democrática do Congo, que andam sempre aos tiros, e nós tínhamos planeado, nós íamos atravessar só um cantinho da República Democrática do Congo, este é um exemplo muito concreto, porque nós pensámos, ok, vamos atravessar num dia só. Eram 250 quilómetros. Eram 250 quilómetros, que tínhamos prazer, e nós próprios duvidámos daquilo que era a nossa convicção desde o início, que é a África é muito melhor do que aquilo que as pessoas pensam. Nós próprios estávamos hesitantes em relação à República Democrática do Congo. Portanto, queríamos atravessar mais ou menos em 4, 5 horas e ficámos 4 dias. Numa chapa adaptada, o popular furgão japonês que serve de minibus em Moçambique, onde viveram 6 anos, o casal vai voltando a casa, mas a ritmo africano. Não temos uma casa, não temos despesas fixas em Portugal, portanto as nossas despesas fixas passaram a ser as despesas com o carro, e estes processos burocráticos de vistos e tudo mais, mas no fundo, as poupanças que tínhamos feito nos últimos anos, investimos na viagem. Claro que agora na chegada a Portugal precisamos de começar a trabalhar, como toda a gente. Há muitas pessoas que trabalham para poupar dinheiro, para depois investir numa casa, não é? E pronto, nós investimos nesta viagem. Com uma rota nada direta, a dupla já conta com passaportes carimbados por cerca de 30 países. Então tivemos que ir ao Malawi, fomos subir a montanha mais alta do Malawi, voltámos para Moçambique para poder fazer vista outra vez. E na verdade viajar pode ser muito mais simples do que aquilo que as pessoas pensam, porque muitas pessoas ficam presas, o preciso de ter o carro ideal, o preciso de ter o não sei quantos, e são coisas que custam 80 e 100 mil euros, e nós, com muitíssimo menos do que isso, já fizemos, lá está, 70 mil quilómetros em estradas africanas, algumas delas bastante desafiantes. Dá umas boas cestas aqui. Joana e André, ambos na casa dos 30 anos de idade, lá seguiram, tempo pela frente ainda, Senegal, Gâmbia, Mauritânia e Marrocos, até chegarem à Europa.